A Hora do Conto Branca de Neve e os Sete Anões A Hora do Conto Branca de Neve e os Sete Anões A Hora do Conto Branca de Neve e os Sete Anões Adesivos para colar na atividade da página 4 Aqui estão os Sete Anões e a Branca de Neve Você já colocou a roupinha na Branca de Neve O que está faltando aqui nesse anãozinho? O que está faltando? Blusa? Cadê a blusa? Aqui tem blusa no adesivo? Tem? Então vamos tirar a blusa? Vamos tirar? Ajuda a Tia Chico a tirar Isso, agora puxa Vamos colocar a blusa nele? Vamos? Agora é a minha vez? É a minha? Sim Vamos acertar? Pode tirar e colocar novamente Muito bem Muito bem Muito bem Sem o cinto Muito bem Agora coloca o cinto Ah, que bonitinho Parabéns Qual é o anãozinho que está sem o sapato? Sem o sapato? Qual? Este? Vamos colocar o sapato nele? Parabéns Nesta atividade, trabalhamos a linguagem oral, percepção visual, coordenação motora e raciocínio lógico O sapato Quem está sem o sapato? Procura Quem está sem o cinto? Procura Quem está sem o cinto? Muito bem Quem está sem a toquinha vermelha? Procura Quem está careca? Qual está careca? Este Põe Aí, muito bem Quem está sem calça? Que está só de cueca? Quem está de cueca? Eu estou com o anãozinho Qual, Rafa? Qual o anão que está só de cueca? Este Ah, então vamos colocar uma calça nele? Põe a calça nele Muito bem Aí Muito bem Parabéns, Rafinha Olha o dedinho Acertou Seu Eu 友 Eu Obrigado.